Jogo de 10 gols na semifinal do primeiro turno do Paraense. Na vitória de 6 a 4 do Paysandu sobre o Castanhal, teve gol bonito dos dois lados. Mas o mais espetacular, o mais inusitado foi do Papão. Alexandro driblou o goleiro e em vez de chutar a bola que estava no chão, mergulhou para dar uma cabeçada. Gol esquisito e até na comemoração, que tremelique é este o Alexandro. O Paysandu vai enfrentar o São Raimundo na final.